A legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 20 de setembro de 2019, destinada à realização da plenária final do Parlamento Jovem de Minas, 2019. Qual o nome desse deputado? A presidenta, gostemos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Agora são 2 horas 9 minutos, nós passamos a transmitir direto ao plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e, neste momento, o deputado Fernando Pacheco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A senhora da Câmara Municipal de Janaúba, representando as 94 Câmaras Municipais parceiras. As excelentíssimas senhoras, Ruth Smiths de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa e professora Fernanda Simplício Cardoso, representando o pró-reitor da PUC-Minas, professor Vanderlei Chiep Felipe e os excelentíssimos senhores, Claudinei dos Santos Lima, coordenador do Polo Regional da Zona da Mata, representando os coordenadores de polo do Parlamento Jovem de Minas 2019 e Evandro Thiago Limeira, estudante de Malacaxeta, representando os demais participantes do Parlamento Jovem de Minas 2019. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o presidente, o senhor Evandro Thiago Limeira e Claudinei dos Santos Limas, as senhoras Fernanda Simplício Cardoso e Ruth Smiths de Castro, o senhor Walter Persídio de Jesus, o deputado José Guilherme e a presidência. A seguir, compõe a mesa para o segundo painel o excelentíssimo senhor Ramon dos Santos Rodrigues Duque, coordenador do subtema Desigualdades Socioeconômicas do município de Curvelo, as excelentíssimas senhoras Bruna Bárbara Custódio, relatora do subtema Desigualdades Socioeconômicas do município de Varginha, Rebeca Rodrigues Ramos, coordenadora do subtema Violências por Motivo Étnico-Racial do município de Caratinga e Sara Isabelle Olímpio Soares, relatora do subtema Violência por Motivo Étnico-Racial do município de Ubar. O excelentíssimo senhor Carlos Vinícius Santos da Silva, coordenador do subtema Direitos às Identidades e a Diversidade Cultural do município de Araxá. A excelentíssima senhora Maria Eduarda Ferreira Silva, relatora do subtema Direitos às Identidades e à Diversidade Cultural do município de Santa Vitória e o excelentíssimo deputado professor Irineu. Ato contínuo faz uso da palavra o deputado professor Irineu. A seguir, procede-se a realização da sessão do Parlamento Jovem 2019 com o tema Discriminação Étnico-Racial, compreendendo a apresentação dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho e, após esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos, a leitura das propostas e levantamentos dos destaques e apresentação, discussão e votação dos destaques. Na sequência, o presidente suspende a reunião por duas horas, reaberto os trabalhos, procede-se a continuação da apresentação, discussão e votação dos destaques, a discussão e votação dos recursos, a plenária e a entrega de documento final à presidência. Isto posto, o presidente manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprida o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 24, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra... Com a palavra... Presidente, eu estou de posição, viu? Com a palavra, deputado Carlos Henrique, o primeiro secretário para proceder à leitura da correspondência. Acho que foi um zagueiro invisível do cruzeiro aqui que me pegou, entendeu? Com a mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto, mensagem número 43 de 2019 do governador do Estado, encaminhando o veto total número 13 de 2019 à proposição de lei número 24.364, que dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN, por remessa postal. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado professor Irineu. Com a palavra, deputado professor Irineu. A palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, visitante das galerias, senhor presidente, eu gostaria de vir à tribuna nesta tarde, trazer aqui novamente a preocupação, senhor presidente, em relação aos servidores da segurança pública, que já estão há quatro anos e oito meses sem a reposição da perda inflacionária e há três anos e oito meses recebendo de forma parcelada. Deputado Elismar Prado, vossa excelência também tem muito contato com os nossos colegas da segurança pública lá em Uberlândia e toda a região do Triângulo, três anos e oito meses de parcelamento e quatro anos e oito meses sem a reposição da perda inflacionária levaram os servidores a um endividamento. E esse endividamento, com certeza, trouxe consequências gravíssimas para as famílias, porque um pai de família, uma chefe de família, um chefe de família, com as contas em atraso, isso bate deputado Inácio Franco, no seio da família. Acaba tendo até discussões, problemas e até separações e outros problemas graves no seio da família. Nós estamos em processo de negociação com o governo, com o governador Romeu Zema, já avançamos um pouco na pauta, mas a proposta ainda está longe de atender, eu diria, minimamente no que tange a primeira parcela que está, neste momento, sendo ofertada para setembro de 2020. E também, nós não temos ainda qual será o percentual desta primeira parcela. Então, estamos insistindo em uma nova rodada de negociação. Temos hoje a categoria dos profissionais de segurança pública, tem hoje oito deputados, sendo três federais e cinco estaduais e 15 entidades de classe na mesa de negociação, cobrando com veemência uma resposta efetiva do governo. No dia 7 de outubro, nós teremos uma nova reunião com o governo e eu espero que até lá nos seja apresentado um cronograma melhor. É isso que nós esperamos. Por isso, deputado Inácio, nós tivemos a união desses oito deputados e essas 15 entidades de classe, para que tenhamos mais força no enfrentamento ao governo. Eu quero lembrar o governador Romeu Zema, senhor governador Romeu Zema, o senhor precisará do apoio e da ação dos cinco deputados estaduais que estão nesta mesa de negociação. Esse deputado, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bruno Engler, o deputado Eli Grilo e a deputada Cheira, da legada Cheira. Nós estamos nesta mesa e o senhor precisará muito desses deputados durante a tramitação do regime de recuperação fiscal. E eu quero direcionar a minha fala agora a você que é policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente penitenciário e sócio educativo. Olha, de vez em quando a gente ouve algumas bobagens, algumas besteiras sendo ditas, sendo proferidas em redes sociais. O regime de recuperação fiscal afeta duramente os servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. Então, não é simplesmente deixar o governador Romeu Zema aprovar aqui o seu pacote de regime de recuperação fiscal e que isso está solucionando o problema dos servidores. E os nossos companheiros, especialmente você que está reformado ou aposentado, seja da polícia civil, do sistema prisional, sócio educativo ou reformado da polícia militar, você deve lembrar que os companheiros que estão na ativa serão duramente atingidos pelo regime de recuperação fiscal. De que forma serão atingidos? No aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%, na contribuição previdenciária das pensionistas. As promoções da carreira, as promoções da carreira que eu tanto lutei através de quatro leis complementares que eu fui relator nessa casa, a lei complementar 74 de 2004, a lei complementar 95 de 2007, a lei complementar 109 de 2009 e a lei complementar 112 de, a 125 de 2012, essas leis aperfeiçoaram todo o sistema de promoções da polícia militar e do bombeio militar. Graças a Deus fizemos com que o praça da polícia militar, o praça do bombeio militar tivesse uma carreira de praça, podemos sair da condição de soldado e ao longo de 30 anos reformar o primeiro sargento. Então nós temos que ter cuidado, porque a aprovação nos termos da diretriz da lei complementar 159, lei complementar federal, vai impor uma camisa de força aos servidores públicos e vai arrebentar com o sistema de promoções, tanto para os servidores civis quanto os servidores militares. Então há aí em curso algo que é preciso abrir os olhos. Então você que é policial militar reformado, você tem que ser solidário com os companheiros que estão na ativa, que podem ter aumento de cinco anos a mais para contribuição de serviço, que pode ter aumento na líquido de contribuição e pode ter sua carreira completamente estagnada. Mas isso eu quero garantir a você, você que é companheiro meu, que é minha companheira, que me deu uma procuração nas urnas. Este deputado está e estará aqui vigilante na defesa dos direitos que foram conquistados a duras penas com sangue, suor e lágrima de muitos companheiros e companheiros. Tenham nesse deputado a certeza que eu estou vigilante, atento e não deixarei projetos dessa natureza prejudicar os companheiros e companheiras da segurança pública. Você de uma parte, aí nos colegas deputadas, Beatriz Serguila. Deputado Sargento Rodrigues, parabenizá-lo pelo trabalho, pela importante representação de classe. Quero me somar a esse debate, esclarecendo quem pagará a conta sobre o regime de recuperação fiscal. São os servidores públicos. São os servidores públicos que terão afetado o seu direito à carreira, o direito ao concurso público, o direito aos seus pisos salariais. Regime de recuperação fiscal não é o caminho. Nós precisamos tratar o Estado pela receita e não por uma austeridade que só imporá aos servidores públicos situações de dificuldade, àqueles que dedicam a vida aos serviços públicos. Então, parabenizo pelo trabalho e digo que nós, da educação, já estamos em mobilização, em diálogo com a sociedade, para que ela compreenda o que é esse regime de recuperação fiscal, para que ela se some na luta e na defesa dos serviços públicos e dos seus servidores públicos. E, fundamentalmente, no caso da educação. Amanhã, dia 25, o governo Romeu Zema já andou uma reunião de negociação com o nosso sindicato. E nós também queremos respostas do nosso piso salarial, do nosso direito de receber em dia e do nosso décimo terceiro deste ano. Então, esse segundo semestre promete muita luta, muita mobilização e muita unidade em defesa dos nossos servidores públicos de todo o Estado. Agradeço a Vossa Excelência, que vem também na mesma linha de pensamento em defesa dos servidores públicos, civis e militares do nosso Estado. E tenha desse deputado também o apoio às causas aqui dos demais servidores, de forma especial dos profissionais de educação. Eu queria aqui complementar a minha fala, dizendo o seguinte, Governador Romeu Zema, eu penso um pouco diferente de alguns colegas deputados aqui. A parte que atinge diretamente, deputado Inácio, os servidores públicos, eles não podem pagar o preço de administrações anteriores que se fizeram mal, péssimo ou bom governo. O que eles não podem é receber essa sobrecarga de castigo em seus ombros. Eu digo com muita clareza, hoje, se quiser vender a Semig, tem o meu voto. A Copasa tem o meu voto. A Codemig tem o meu voto. Mas não mexam nos servidores. Porque o governo, ele, de uma forma ou de outra, ele precisa equilibrar suas contas. Ele precisa equilibrar. Já que ele não pode contar, porque o Judiciário não faz nenhum esforço, o Ministério Público não faz nenhum esforço, o Tribunal de Contas não faz nenhum esforço, a Assembleia não. A Assembleia, caso vossas excelências queiram, eu posso mostrar aqui a planilha, a planilha que foi elaborada, onde mostra, nos últimos nove anos, de 2011 a 2019, o crescimento do orçamento para pagamento de despesa com o pessoal. Nos últimos nove anos, o IPCA mediu em 69% esses nove anos. A Assembleia ficou no patamar de crescimento de 73%, então, apenas uma diferença de quatro pontos percentuais. Mas, quando se trata do Tribunal de Contas, cresceu 164% em relação ao seu orçamento. O Ministério Público Estadual, 167%. O Tribunal de Justiça, 170%. Para o IPCA, de 69%. Nos últimos nove anos, no período de 2011 a 2019, vou repetir para ficar claro para todos os colegas, deputados e deputadas. O IPCA mediu a inflação em torno de 69,03%. A Assembleia teve um crescimento de 73,04%, a diferença de apenas quatro pontos percentuais. Mas, o Tribunal de Contas do Estado, 164%, ou seja, praticamente 100% a mais do que o IPCA. O Ministério Público Estadual, 167%, o Tribunal de Justiça, 170%. Então, esses poderes não têm direito de pedir aqui suplementação orçamentária. Esses poderes e órgãos deveriam fazer minimamente o dever de casa e cortar despesas e economizar. Então, eu quero dizer ao governador Romeu Zema, com relação às privatizações, o senhor continua contando com o apoio desse deputado. Faço questão de ser relator das matérias na Comissão de Administração Pública, faço questão de encaminhar essas matérias aqui, porque nós precisamos ter uma solução. Mas, naquilo que vai prejudicar no restante do conjunto de projetos que está anunciado e que chegará a esta Casa, conforme noticiado pelos jornais no dia 30 de setembro, nós não permitiremos o retrocesso no lombo dos servidores, nos ombros dos servidores. Os servidores não podem pagar. Os servidores é a parte mais fraca. Os servidores não podem pagar um preço tão alto pela incompetência de governos e sustentando os privilégios de uma casta. De uma casta no Ministério Público, de uma casta no Judiciário, de uma casta no Tribunal de Contas, que não tem dinheiro que chega para esses órgãos e poderes. Espero, deputado Bruno Engler, que no dia 7, na reunião que teremos novamente com o governo, o governo possa avançar um pouco mais nessa pauta e, com certeza, dar uma resposta por escrito aos oito deputados, três federais, o deputado subterrante Gonzaga, o deputado Léo Monta, o deputado Júnior Amaral, os deputados, Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Coronel Sandro, Eli Grilo e a delegada Cheira. E também os 15 presidentes de sindicatos e associações que estão na mesa, unidos, coesos, cobrando a resposta do governo para que ele melhore a proposta que foi apresentada. Não dá para um soldado, para um investigador, para um escrivão, para um agente penitenciário e sócio-educativo, que já estão há quatro anos e oito meses, sem nenhum centavo de reposição de perda inflacionária, sem, com o salário parcelado há três anos e oito meses, esperar ainda a primeira parcela daqui a um ano. Sabe por quê, deputado Bruno Engler, que não dá para esperar? Pergunte ao procurador de justiça, Leonardo Azeredo dos Santos, o miserê, que recebe uma pequena bagatela de 24 mil reais líquidos, sem falar dos seus penduricalhos, que totalizam uma média salarial de 65 mil reais. Não dá para comparar. Um soldado, um investigador, um agente penitenciário e sócio-educativo, que recebe 3.500 líquidos, esses sim, esses precisam tomar revotril, esses precisam tomar diazepam para controlar o nível de estresse, de raiva, de sofrimento e, acima de tudo, de penúria. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Jean Freire. Muita alegria recebemos aqui o seu retorno. Boa tarde, deputados, colegas, deputadas, colegas aqui presentes, senhor presidente, todos os servidores dessa casa, da comunicação, todos os assessores, público que aqui nos assiste, público que está assistindo à TV Assembleia agora. Senhores deputados e colegas, eu, desde o dia 12, dia 13 de setembro, tive que me afastar dos meus trabalhos aqui nessa casa por problema de saúde. Eu fiquei em afastamento médico. Nesses dias, e eu queria hoje aqui tratar para mim disso, porque foi um afastamento, tentei retornar ao trabalho, não consegui, mas foram mais de 30 dias de repouso, deitado, muitos deles de repouso absoluto. Eu, que durante muitos anos estava na posição de médico, companheiro Virgílio, passei pela primeira vez na minha vida pela posição de paciente do ponto de vista de internação hospitalar. De ir para um bloco cirúrgico, de ser anestesiado. Então, passei por tudo isso. E, nesse tempo, a gente tem que usar para tudo. E eu refleti muito sobre o meu trabalho nessa casa. Eu queria hoje aqui, nesse momento, tratar disso e dizer a vocês o quanto eu amo o meu trabalho. O quanto, ao sair às segundas-feiras do Vale de Exchonha, chegar na Assembleia Legislativa, cumprimentar cada assessor, receber os apoiadores no gabinete, vir a esse plenário, senhor presidente, usar essa tribuna, lidar com as diversidades, lidar com os contraditórios, ser cumprimentado pelos servidores. Eu amo o que faço. mesmo, às vezes, lidando com companheiros que pensam completamente diferente. E a gente aprende que essa que é a arte da política. Nesse momento, e a dor física foi muita, nunca passei por isso, até hoje a perna ainda está em parestesia, mas nesse momento e nas noites eu ficava pensando a função de cada um de nós aqui nessa casa. O que cada um de nós podemos fazer aqui nessa casa. E fazendo uma reflexão de todo esse meu trabalho, da felicidade de presidir a Comissão de Participação Popular todas as terças que eu dou aqui de olho para ver se eu consigo abrir hoje, todas as terças-feiras, essa felicidade que eu fico de participar das audiências públicas, de estar no hospital enquanto estava ocorrendo a Marcha das Margaridas, que sempre que eu posso estou presente, enquanto estava acontecendo, deputado Pleitinho, audiências públicas importantes nessa casa, algumas que eu fui coautor, como a questão dos cartórios também, o deputado Besti também puxou essa luta, a questão da merenda escolar, de boa qualidade, e eu em casa assistindo a TV da Assembleia, olhando os companheiros aqui trabalhando. E isso via mais em mim o quanto eu amo o que faço, o quanto eu amo o meu trabalho. E eu confesso a vocês que a vontade de voltar era tanta que a dor passava, masticava, a dor psicológica. Companheiros e companheiras parlamentares, fazer o que ama é muito bom, amar o que faz é melhor ainda. retornar aos finais de semana nas bases, lidar com os apoiadores, receber os afetos, os carinhos, rever a família. E aí eu fico pensando, senhor presidente, caros colegas, nós somos 77 deputados e deputadas que pensamos diferente. Mesmo dentro do mesmo bloco, do mesmo partido político, nós temos as diferenças. Isso me fez refletir que nenhum deputado e nenhuma deputada aqui presente sabe mais do que outro. Nós sabemos coisas diferentes. um sabe mais uma coisa, um atua mais em uma área, um atua mais na área de educação, outro atua mais na área de saúde, outro é mais investigativo, nós sabemos coisas diferentes. E aí eu me pergunto, nesses dias, acamado, eu ficava perguntando e queria perguntar aos senhores e às senhoras, o que nós podemos fazer por esse Estado? o que mais nós podemos fazer? Nós estamos fazendo aquilo que devemos? Nós somos 77 colegas. Eu fico feliz e telefonei para alguns, recebi alguns telefonemas e vejo colegas aqui, como falei, repito, de diferentes ideologias, mas que comparecem aqui, que trabalham, que honram o seu trabalho. que comparecem nas bases, que comparecem nas audiências públicas, que honram o que faz, que honram o seu trabalho, deputado Pletinho. Pensam que 77 cabeças, que sabem muito, e coisas diferentes, é melhor do que soubéssemos, se nós pudéssemos as mesmas coisas, poderia fazer por esse Estado, por cada uma das nossas regiões. E acho que o que me fez tentar voltar, o deputado Virgílio me auxiliou aqui, me emprestando aí a muletinha, acho que o que me fez tentar voltar e depois ter a paciência de aguentar mais, é porque eu sinto que eu ainda tenho algo a fazer, eu sinto que eu ainda tenho muito a fazer, principalmente pelos vales do Jequichonha, pelos que mais precisam. Senhor presidente, caros deputados, todas as profissões foram feitas, todas, para quem as ama, todas as profissões. o pedreiro, deputado Cleitinho, o bom pedreiro que ama a sua profissão, ele ama construir casas. O bom lavrador e que ama a sua profissão, ele ama lidar com a terra, ele ama a terra, ele respeita a mãe terra, ele respeita a irmã água. O bom motorista, ele conduz bem o carro, mas ele conduz sobretudo e ama conduzir sobretudo, deputado Betão, as pessoas. Nós, deputados, recebemos um ótimo salário, nós temos ótimas condições de trabalho, nós temos que amar o que fazemos, nós temos que ter sobretudo essa que é a maior das virtudes, deputado Virgílio. Esses dias, vossa excelência também passou por um problema de saúde, eu acho que é momentos que a gente, deputado Bosco, reflete muito. Aproveita para ler, para ver alguns documentários, mas para refletir sobre essa nossa missão aqui nessa casa, sobre o trabalho aqui nessa casa. Todos nós, sem distinção, temos como fazer o nosso trabalho sem atropelar o colega, respeitando a posição do colega, respeitando de verdade é isso que nós vimos? É isso que nós, deputados, aqui estamos vendo no nosso dia a dia? Será que é? Eu não quero aqui fazer julgamento. Esse é o momento do pinga-fogo que a gente usa para falar do governo, falar da oposição, falar de algo errado, e nesses meus dias eu vi muito, deitado numa cama e isso me angustiava. Eu vi a Amazônia pegar fogo, eu vi a Copasa de respeitar o meio ambiente, principalmente na cidade de Araçuaí, que é outro tema que eu quero tratar num próximo momento. Eu perdi companheiros de luta, perdi companheiros de luta, na última semana eu tive em três velórios. Então, é um tempo que Deus me deu para refletir. Eu sou cristão, tenho fé nisso, agradeço a cada servidor dessa casa que me mandou mensagem, que me visitou no hospital, que me visitou na minha casa, agradeço a equipe médica dessa casa, que me serviu tão bem, aos colegas médicos que me serviram no hospital, e que nós possamos refletir sobre isso, companheiros. Olha como está esse plenário aqui agora. Será que é porque os colegas estão nas comissões? Eu quero só questionar, eu não quero apontar dedo. Eu sei, senhor presidente, que muito me doeu não estar aqui presente. O senhor foi um dos que nós ficamos por telefone tentando resolver alguns problemas. Nesse período, inclusive, eu tive, mesmo acamado, nós apresentamos um projeto de lei aqui nessa casa. Projeto de lei e esse que foi destaque no jornal O Tempo, que trata sobre a questão do esgoto, das taxas de esgoto cobrado pela Copasa. Senhor presidente, falta três minutos para abrir a comissão de participação popular. Eu queria usar mais um minuto do meu tempo para pedir um minuto de silêncio por uma pessoa que poucos aqui talvez conheçam, o jovem Alessandro Borges, conhecido como Alê do Rosário, que faleceu na sexta-feira passada. E, senhor presidente, se eu puder dizer que nunca na minha vida eu fui a um velório festivo, alegre, onde eles usavam as palavras de força, de alegria, na comunidade quilombola, todas elas presentes na cidade de Berilo. Um jovem faleceu com 38 anos. Uma liderança que vai ficar para a história não só do Vale de Jequichonha, mas de todo o movimento quilombola de Minas Gerais. Eu peço um minuto de silêncio por Alê do Rosário. É regimental, um minuto de silêncio. de silêncio. Um minuto de silêncio. Amém. Muito obrigado, senhor presidente. Para terminar, eu pensei nas pessoas que podem andar, dar as mãos, apertar as mãos, falar, escutar, pensar. Deus nos deu esses dons para que nós possamos usá-los, não só para nós, mas para quem mais precisa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, amanhã estarei viajando para o Estado do Espírito Santo a convite da OAB Nacional, que estará promovendo um seminário sobre as questões tributárias do país, organizadas ali no Espírito Santo, e aonde nós vamos, evidentemente, discutir com autoridades autoridades do governo federal e especialistas do direito tributário e economistas também. O debate que participarei será com o ex-secretário da Receita, o Marco Sintra, sobre o futuro tributário que o país necessita. Aqui, muito se tem discutido sobre o ajuste fiscal que se prepara através de privatizações e mudanças na legislação dos servidores públicos, mas, sobretudo, com outras fontes de receitas que podem ser colocadas. Vou ali, evidentemente, defender que nós precisamos fazer um novo pacto federativo para haver alguma distribuição de recursos possíveis, recursos novos, que podem ajudar a minorar a situação dos estados, a situação dos municípios, sem a necessidade de olhar exclusivamente sobre o corte das despesas. Evidentemente que a racionalidade, ela é um caminho a ser percorrido, isso é bom, é nos momentos de crise, tanto a iniciativa privada como o Estado, nas crises, é que há uma busca maior de eficiência, onde diversos ajustes são feitos, e isso ajuda o progresso, ajuda o desenvolvimento, ajuda, enfim, o aperfeiçoamento das máquinas, seja das máquinas empresariais privadas, seja da máquina pública. E isso faremos no seu devido momento. Mas o que queria aqui já anunciar, semana que vem, espero usar a tribuna para dar notícias sobre esse importante seminário, eu levarei lá, basicamente, algumas proposições de interesse muito de perto do nosso Estado. A primeira delas seria, sem entrar no debate sobre a questão pretérita da desoneração das exportações, mas levar uma proposta nova, que é, dentro das medidas a serem tomadas, a ativação daquilo que a Constituição brasileira já prevê, que é o imposto de exportações daqueles produtos que, porventura, tiverem capacidade, tiver folga para receber essa oneração das exportações. E esse é o caso hoje, sem dúvida nenhuma, do Mineiro de Ferro e de outros materiais exportados, primários, semi-elaborados e de importância muito grande aqui para o nosso Estado. Então, que eu defenda que devemos voltar a incluir tais produtos na pauta do ICMS, de maneira nenhuma. Seria um erro, e um erro grave se isso fosse feito. Discordo daqueles que pensam diferente por uma razão. Sendo o ICMS um tributo arrecadatório, ele cria uma dependência do Estado desse tributo e ele, portanto, ingessa muito a busca de rápidos ajustes na disputa internacional de mercados. Portanto, seria um erro. Mas, é um erro também tão grande como outros, nós temos folgos enormes dados pela cotação das commodities e não tributar onde pode tributar para ajudar a atravessar a crise fiscal que vivemos. É notório que houve um reajuste na cotação internacional, por exemplo, do milênio de ferro que permite claramente tal medida. E o que vou defender ali? Que nós possamos fazer convênios estaduais com o governo federal para que haja uma distribuição desse recurso. É um imposto que existe no papel, tal como o imposto sobre as grandes fortunas e eles não são ativados. São nichos de arrecadação saudáveis que podem e devem ser acionados. vou defender essa tese lá no seminário nacional que está realizado aqui no nosso estado vizinho. Que nós possamos conveniar o imposto de exportação, nada impede, possamos colocar isso, inclusive, na legislação complementar a ser elaborada para se regulamentar a compensação dos créditos de exportação que deixam de ser feitos, que prejudica o exportador mineiro, prejudica o nosso estado e isso deve vir juntos. Onde aqueles nichos, insisto, minério de ferro nesse momento com certeza, nós tivemos um aumento do preço que regula a exportação do minério, chamado preço platos, passou de 54 dólares a tonelada para 97, foi um aumento muito expressivo, isso suporta tranquilamente nesse momento, nesse momento e não demora, não precisa de fazer reforma condicional nem nada, basta apenas acionar o tributo, ele suporta tranquilamente 12%, por exemplo, o que a Secretaria de Fazenda já fez, os cálculos de quanto resultaria, teria mais de 3 bilhões para o nosso estado em um ano de vigência desse tributo, nós temos portanto uma folga, vejo aqui vários parlamentares do sul de Minas, conhecem a situação do café, o café também poderia ser tributado, caberia um tributo menor, metade da alíquota interna, 3,5%, talvez, talvez não, teríamos que regular, mas não poderíamos ter isso como algo perene, a vantagem da tributação do imposto de exportação é que ele é regulatório, pode ser estabelecido e revogado, aumentado, diminuído a qualquer momento, não depende de procedimentos legais, não precisa, o ajuste puramente econômico, essa é a sua grande virtude, ele não prejudica o país, ele incide aonde tem espaço para tal, é isso que devemos fazer, não matar a galinha de ouro, nove de ouro, não matar a nossa produção, não matar a nossa exportação, se nós tivéssemos uma tributação de 13%, por exemplo, sobre o café, permanentemente, nós estaríamos talvez criando uma situação insuportável no sul de Minas, nas regiões produtoras de café, seria um erro grave, um erro grave se nós passássemos a tributar através do ICMS os nossos produtos de exportação mais importantes, mas devemos fazer isso sim, o uso de algo ágil, que você não precisa de grandes mudanças, não precisa de PEC alguma, é só usar o que tem e aplicar o que existe, que infelizmente não está sendo aplicado. Farei também uma discussão a respeito também que é uma tese que trarei aqui na Assembleia sobre a regulamentação do imposto da grande fortuna. Se o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese da mora sobre a regulamentação da compensação para os créditos de exportação, com muito mais razão, irá acolher a mora, essa sim, inexplicável para a regulamentação da tributação sobre grandes fortunas. Explico o meu ponto de vista. Participo do pensamento daqueles que acham que tributar simplesmente a grande fortuna não é uma proposta inteligente, tributar no volume independente de ser fortuna produtiva ou não, porque isso afugenta o investimento e isso cria um empecilho a mais para que o Estado possa atrair poupanças externas e investir. Não, o que defendo é que nós tributemos a tributação sobre os bens suntuários dos possuidores das grandes fortunas. Ou seja, quem tem uma grande fortuna, que no meu cálculo é algo como 400 milhões de dólares, de reais, desculpe, 10 milhões de dólares aproximadamente, é uma grande fortuna. Para essas pessoas físicas ou jurídicas que têm uma fortuna desse tamanho, aí sim nós tributaríamos os bens suntuários dessas pessoas físicas ou jurídicas. Se ele tem um automóvel, por exemplo, que custa mais um veículo automotor terrestre, que vale mais de 400 mil, deveria ter uma tributação adicional pelo caráter suntuário desse componente da grande fortuna. Se tem um imóvel residencial ou de lazer acima de 4 milhões, que fosse tributado também por ser esse imóvel um bem suntuário, ou seja, resgata a maneira mais saudável de tributar o excesso, de tributar o esbanjamento, a exibição, ou seja, o caráter suntuário daquilo que poderia estar sendo aplicado corretamente no desenvolvimento, aplicado corretamente na geração de emprego, na geração de tributos, e assim nós teríamos um imposto educativo, um imposto focado, e sobretudo o imposto para criar uma redistribuição patrimonial, porque defendo, deveria ser aplicado inteiramente no incremento da construção de casa própria, no Minha Casa, Minha Vida, para a população de baixo renda. Não poderia deixar também de abordar o que farei no debate que vou participar ao longo desses próximos dias, aquilo que tenho defendido aqui, que é um imposto sobre a movimentação financeira destinado exclusivamente ao pagamento de benefícios da Previdência Social. Ele é um tributo não cumulativo, ele gera crédito, é aproveitável e pode ser regulado de acordo com a razão do despêndio que é feito nesses pagamentos. A partir desse seminário que vou participar, fui convidado para estar ali e depois de ter também apresentado as simulações que a Secretaria de Fazenda daqui me passou os dados e permitiu que eu fizesse, vou trazer para essa casa, fazer provavelmente uma pequena publicação para distribuir e debater aqui na casa sobre as proposições, porque não fiz antes, porque quero colher também as sugestões, as ideias que com certeza estarão presentes nesse importantíssimo sertão. Então, portanto, aqui vem justificado, eu estarei presente na casa, nas próximas reuniões, na sessão de quinta-feira não estarei, mas semana que vem espero trazer aqui os resultados e, sobretudo, trazer também ideias, sugestões para que nós possamos discutir as medidas fiscais necessárias ao Estado de uma maneira mais desenvolvimentista, trazer as medidas que permitirão a manutenção do patrimônio público que é a Semig, que é a Copasa, porque nós temos outros caminhos para também haver alienação de algum tipo de ativo do Estado, mas sem afetar as empresas estratégicas da ação do Estado tão necessárias como são a Semig e a Copasa. E mostrar que temos alternativas absolutamente viáveis ao alcance das mãos para que o equilíbrio fiscal seja alcançado, que o único caminho não é o sacrifício, o único caminho não é o corte de benefícios, o único caminho não é as chamadas, são as chamadas medidas ao estilo FMI. De maneira alguma, nós temos muitas possibilidades, inclusive, para o desenvolvimento econômico, para uma retomada saudável, equilibrada de uma mineração responsável no Estado, são medidas que fazem um conjunto muito mais interessante para o Estado, muito mais voltado para a construção do futuro do que simplesmente o chamado arrocho fiscal, o arrocho que trava o desenvolvimento social e econômico do Estado. Portanto, fica aqui o anúncio das ideias mais gerais que pretendo levar, que correspondem aos interesses também do nosso Estado e prometo trazer aqui de volta, já mais bem alinhavadas do que nesse momento, as ideias, as sugestões e as conclusões que com certeza trarei desse importante certame ali no Estado do Espírito Santo promovido pela UAB Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgínio Guimarães, com a palavra o deputado Coronel Sandro. do Espírito Santo. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. O primeiro registro que faço aqui hoje na tribuna é sobre o épico discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas nesta manhã. em um breve resumo, o nosso presidente elogiou o ministro Sérgio Moro e o presidente americano Donald Trump, convidou o mundo para conhecer o Brasil, dizendo que somos diferentes do que a mídia anda alardeando por aí, condenou as ditaduras, em especial as ditaduras de Cuba e da Venezuela, falou sobre a religiosidade, citando a Bíblia do povo brasileiro, sugeriu a criação do Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa, defendeu a polícia militar, lembrou que a ONU é a organização das Nações Unidas e não uma organização de interesses globais obscuros, registrou que na Amazônia brasileira, em especial nas reservas indígenas e principalmente na Raposa Serra do Sol, existem grandes riquezas minerais, citando em especial ouro e o nióbio, abordou a questão da Amazônia, citando especialmente as desinformações, as mentiras e a campanha baseada em informações não verdadeiras de grupos que querem internacionalizar esse nosso patrimônio, dizendo e provando com informações objetivas que tudo não passou de uma grande orquestração da qual participou a imprensa nacional, a mídia internacional alguns brasileiros e algumas nações europeias, salientando que nessa época do ano incêndios acontecem, incêndios provocados por comunidades tradicionais, indígenas e moradores locais, incêndios criminosos, que enfim, que o nível de queimadas nessa época do ano e nesse ano especificamente está abaixo da média dos últimos 15 anos. E por fim, deixou bem claro, ele não disse textualmente, mas eu estou dizendo, que alguns países ainda com visão colonialista desconsideram um postulado pétreo da Carta das Nações Unidas e querem ameaçar a nossa soberania. Soberania postulado internacional e nós, como nação soberana, temos o direito de gerir o nosso território. Então, hoje, lá na ONU, Jair Bolsonaro mitou pela primeira vez um presidente com coragem de fazer um discurso em defesa do Brasil e não um discurso de pelego como estávamos acostumados desde Fernando Henrique, Lula e Dilma. O Brasil hoje tem orgulho desse presidente que nos defende perante a organização das Nações Unidas, que deveria deixar de ser um puxadinho da esquerda para cuidar das coisas realmente importantes do mundo. Respeitem o Brasil. Foi isso que o presidente fez hoje lá. Está de parabéns. outro assunto, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna para manifestar a minha posição em relação a determinados temas que são, ao meu ver, de suma importância para o nosso país e para o Estado de Minas Gerais. Me refiro aos projetos de desburocratização do ministro Paulo Guedes e ao pacote de privatização do governo federal, cujo secretário responsável, Salim Matar, mineiro que muito nos orgulha pelo seu trabalho à frente dessa fundamental tarefa no governo Bolsonaro. Defendo o liberalismo econômico, pois entendo que é o único caminho para levar à prosperidade do nosso povo. Liberdade a quem quer trabalhar, reduzindo o atual sufocamento que tantos os setores produtivos quanto o povo trabalhador sofrem em nosso Estado e em nosso país. Nesse contexto, as medidas já anunciadas pelo governo federal serão de extrema importância para aumentar a competitividade nacional, seja através da redução da burocracia, seja mediante as privatizações, e salientando que reformas importantes, como a da Previdência, que já está na iminência de ser aprovada, a reforma tributária e a que revê o Pacto Federativo, transformarão o Brasil em uma outra nação, diferente dessa nação subjugada que nos últimos 30 anos esteve sob governo de esquerda no Brasil. Sou plenamente favorável às privatizações que estão em pauta pelo secretário especial de desestatização. Além da questão mais evidente, que é o recurso gerado pela venda desses elefantes que o povo carrega nas costas, as privatizações serão importantes, pois reduzirão o poder dos próximos presidentes em roubar das estatais e deixar que roubem e lotear politicamente, pois elas não existirão mais. Ou alguém já se esqueceu que o petrolão ocorreu justamente dentro da Petrobras. Sem a Petrobras e demais estatais, nas mãos do governo, eles não terão condição de fazer negociatas utilizando os cargos e os recursos dessas empresas. Tampouco roubar o seu patrimônio. Alguém que tomou conhecimento dos esquemas do PT, PMDB, na Oi, na Claro, na Vivo ou na Tim? Claro que não. Elas não são empresas estatais. Porém, se houvesse a antiga Telebras, teriam sido roubadas, como roubaram de todas as estatais que tiveram nas mãos. Isso explica também o motivo pelo qual justamente eles tanto gritam contra as privatizações. Não é pela soberania nacional. Inclusive, eles nunca defenderam a soberania. Eles são contra as privatizações porque não querem perder a boquinha, não querem perder o espaço para botar a companheirada, não querem perder o espaço para colocar lá dentro um agente que vale favorecer em termos pessoais. Igualmente, a redução da burocracia é medida de extrema urgência. Todos devemos apoiar o que o ministro Paulo Guedes em seus esforços e seus esforços nesse sentido. A burocracia só interessa a agentes públicos corruptos que a utilizam para vender facilidades diante da demora e complicação que qualquer pleito se tiver que seguir o seu rito normal. Então, é algo que devemos defender com unhas e dentes. Além de reduzir a corrupção, aumentará a nossa competitividade. Em Minas Gerais temos que romper o lobby e avançar também nas privatizações em nosso Estado. Deputado Bruno Engler, por favor. Deputado Coronel Sandro, quero apenas pedir uma parte para parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso, não era minha intenção interrompê-lo, dizer que concordo com a posição de Vossa Excelência de que o trabalho de privatizações pelo governo federal tem sido feito de maneira excelente, espero do governo de Minas que quando encaminhar as privatizações para essa casa o faça da mesma maneira competente para que a gente possa caminhar com essas pausas na Assembleia e, claro, falar do excelente discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro, como Vossa Excelência mencionou, ressaltando a soberania do nosso país, demonstrando a verdade da realidade que nós vivemos, como ele sempre prega, João 8,32, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade liberta, e hoje nós vimos o presidente do Brasil levar a verdade ao mundo num discurso sério, firme, correto, demonstrando com clareza a realidade do nosso país, os perigos que nós enfrentamos, os inimigos da nossa pátria, mas o cenário positivo que vislumbramos com a eleição de um governo sério e de direita que há muito não tínhamos no nosso país. Então, deixo aqui os meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e parabenizo também Vossa Excelência pela lembrança de mencionar hoje esse importante discurso. Obrigado, deputado Bruno Engler. Continuando, o PT deixou o Estado de Minas Gerais quebrado e a única forma de sanear as contas públicas ao lado de outras propostas ainda em estudo é a privatização das nossas estatais também, como CEMIG, COPASA e vai por aí afora e o que houver para privatizar. Não devemos deixar uma estatal de pé aqui desse Estado, é o que eu penso. Desafio aos meus amigos deputados do Novo que defendam com afim com essa pauta também que nos é tão cara. Não podemos ter de versar sobre nossos objetivos e sobre qual é a única solução possível para a enorme crise que enfrentamos. Então, não justifica termos empresas estatais ricas e povo pobre. Empresas estatais abarrotadas de funcionários em excesso e o funcionalismo público recebendo parcelado. Não se justifica isso. O papel do Estado não é ser dono de empresas. Essa quantidade de estatais e todos os custos que geram ao erário estão atravancando a recuperação de minas. Porque uma estatal, gente, ela nunca fecha no vermelho. Se deu vermelho, o tesouro cobre. É simplesinho assim. Se não privatizarmos tudo o que for possível, sofreremos desgastes que impedirão o total equilíbrio orçamentário. Devemos aprender com o exemplo de Maurício Macri na Argentina, que foi tímido e covarde ao dar o remédio para a crise e viu seus problemas aumentarem, perdendo o controle daquilo que foi eleito para arrumar. Se não formos arrojados, seremos engolidos pela crise. E, para encerrar, seu presidente, aproveito a oportunidade para mencionar que estive ontem no décimo Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo IFL no Palácio das Artes e tive a oportunidade de assistir à palestra do ministro Paulo Guedes. Não tem nem como descrever. Aconselho que aqueles que ainda não assistiram que façam um esforço e assistam em algum lugar. em resumo, ao tecer um panorama econômico do ontem, do hoje e do amanhã, ele foi bem claro. Disseram que está havendo redução do espaço democrático no Brasil. Ora, como se numa eleição ocorrida em outubro uma corrente de orientação completamente oposta ao que estava colocado aí no Brasil nos últimos 30 anos, se elegeu. Isso para mim é ampliação de espaço democrático, se antes ele usou até a figura, se tínhamos um saci pererê, hoje nós temos um saci de duas pernas. Ele salientou que em todos os lugares onde o sistema de repartição, para citar a Previdência, existe e existiu e que não foi reformulado, o país quebrou, que é o que nos aguarda no futuro se não aprovarmos as reformas. E, por fim, ele registrou o que é mais importante. Durante 30 anos a esquerda fez e desfez nesse país a seu bel prazer. instituiu a corrupção em escala, desmantelou estatais, desviou recursos de toda sorte, privilegiou recursos para o estrangeiro, principalmente para países socialistas, em vez de privilegiar o Brasil. E agora, com oito meses de governo, querem que se dê solução para tudo. Chega a ser uma heresia. E na sua palestra ele deixou bem claro que países que adotaram o modelo liberal econômico e citou especificamente o Chile, feito lá na década de 80, o Chile tem a renda per capita, que é o dobro da renda do Brasil. Esses países não estão passando pelos problemas que nós estamos enfrentando. E ele pediu só três anos. Ali, ali mostrou que tem aquele negócio roxo mesmo, seu presidente. Porque falou só quero três anos, tiveram 30. Dê calma que três anos os resultados vão aparecer. Então é isso aí. Aconselho que quem não assistiu que vá assistir o ministro Paulo Guedes. É uma aula de Brasil de ontem, de hoje e de amanhã. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra o deputado Charves Santos. senhor presidente Arantes, boa tarde, boa tarde senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde aos que nos acompanham pela TV Assembleia, aos servidores e assessores desta casa, boa tarde também. Senhor presidente, na última sexta-feira eu participei representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais de um seminário promovido pela UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais na Assembleia do Rio de Janeiro. E o tema desse seminário nós tivemos ali três painéis importantíssimos onde pudemos debater temas atuais, dentre eles a violência contra a mulher foi um dos debates e eu tive a oportunidade de mediar um painel sobre suicídio e automutilação. É um tema antigo quando falamos sobre suicídio especialmente é um tema antigo, é uma situação antiga, mas me parece que mais atual do que nunca, mais recorrente do que nunca e ali conversamos e debatemos o tema com várias autoridades no assunto, pessoas e profissionais da área da saúde e pautamos esse assunto com muita responsabilidade, muitíssima responsabilidade. Nós sabemos que o suicídio hoje é automutilação também é tem atingido um índice muito grande na nossa sociedade. são números que muitas vezes precisamos até ter a coragem para poder falar, alguns sugerem até não falarmos muito sobre isso porque pode servir como incentivo, mas precisamos ter a coragem para colocar o dedo nessa ferida e falar e não somente a coragem para falar, mas precisamos ter a coragem para ajudar, a coragem para trazer essa pauta, esse assunto para o parlamento. Nós temos informações de que em 2016, por exemplo, foram mais de 13 mil suicídios no Brasil. o Brasil assumiu recentemente o compromisso de reduzir essa taxa em 10% até 2020. Infelizmente, nós temos visto o contrário disso. Nós precisamos nos mobilizar, precisamos nos unir. Comumente, senhor presidente, utilizamos essa tribuna, trazemos assuntos aqui tão relevantes, falamos da agricultura, falamos da educação, falamos da segurança pública e pautamos aqui temas tão importantes, todos muito importantes, mas é bom lembrar aqui que não existiria agricultura se não existisse vida, não existiria a educação se não existisse vida, não existiria o parlamento se não existisse vida, então o ser humano, a vida, está acima de tudo isso, por essa razão nós precisamos falar mais sobre isso, precisamos levar esse assunto, senhoras e senhores, ao clube que frequentamos, à escola que frequentamos, à faculdade que frequentamos, precisamos falar sobre isso na roda de amigos, precisamos falar mais encorajados na religião que temos, no púlpito da igreja, precisamos abordar mais esse tema, não no intuito de criticar alguém, de achar um culpado, pelo contrário, precisamos entrar nessa pauta, no sentido de oferecer ajuda, como eu disse há instantes atrás, é necessário coragem, coragem para ouvir, coragem para falar, coragem para ajudar, então dentro dessa desse assunto, eu quero fazer o registro aqui, que recentemente nós protocolamos aqui na casa, em número de três deputados, o deputado professor Clayton, a deputada Celise Laviola e eu, protocolamos aqui a criação da frente parlamentar de prevenção a automutilação, depressão e suicídio, estamos envolvidos, estamos dispostos a falar sobre isso para que alcancemos alguém ou muitas pessoas que estejam passando pela situação, e diante disso, quero aproveitar aqui por estarmos falando para muitas pessoas via TV Assembleia e eu sei que a minha voz também chega nos gabinetes e nos demais setores aqui da casa, eu quero convidar a todos para nesta quarta-feira dia 25 de setembro às 10 horas da manhã dentro da comissão de saúde presidida pelo nobre amigo deputado Carlos Pimenta nós faremos uma audiência pública onde abordaremos o assunto teremos ali a participação de representantes representantes do Ministério da Saúde teremos a participação de representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais teremos a presença do presidente da Associação Mineira de Psiquiatria o doutor Humberto presença confirmada e de outras autoridades onde estaremos abordando esse tema e falando encorajadamente eu quero também senhor presidente ainda falando concedo a parte ao deputado José Reis dobre presidente gostaria aqui de parabenizar o deputado Charles Santos por tocar um assunto tão sensível um assunto tão delicado um assunto que está nos corredores das escolas que estão dentro dos lares e um assunto que mata um assunto que leva tantas pessoas que poderia estar contribuindo no meio de nós e simplesmente acabou tirando a própria vida parabéns deputado Charles pela contribuição a essa casa parabéns pela frente parlamentar que muito contribuirá para o enriquecimento do estado de Minas Gerais pois sabemos que ainda nessa década atingiremos mais de 50% da população acometida do mal da alma o mal da alma tão conhecida como a depressão ela é uma das grandes razões do acometimento do suicídio suicídio este que é um câncer que entretanto com as suas limitações de colocações de fala de jornais e sucessivamente das suas formas de ser colocado para a sociedade muitos preferem colocar os números debaixo do tapete ocultar esse número em nome de não proliferar essa informação em nome de não incentivar e você dedicado muito dedicado a essa casa as causas sociais trouxe essa ferida colocou o dedo na ferida justamente para buscarmos soluções justamente para fazermos o enfrentamento justamente para termos políticas públicas assertivas voltada para salvar nossa gente voltada para salvar nossa sociedade por isso parabéns pela coragem parabéns pela dedicação para quem dedica as suas horas e o seu dia ao tema de tamanha relevância um grande abraço e conte comigo agradeço vossa excelência deputado Zé Reis e para registrar aqui vossa excelência fala sobre sobre os nossos jovens sobre aqueles que se automutilam nós temos dados por exemplo de que entre a faixa etária 12 a 15 anos com de 12 a 15 anos especialmente nessa faixa etária os jovens estão mais propensos a automutilação e ainda até os 30 com índice fortíssimo então veja é preocupante porque nós estamos falando futuro do nosso país futuro né e é preciso tratarmos isso com responsabilidade através de políticas públicas sérias nós pretendemos através da audiência pública estimular o diálogo familiar coisa que há muito se perdeu precisamos estimular o diálogo familiar é claro não nós não estamos falando que vamos levar uma receita de bolo para essa audiência especialistas afirmam isso não existe uma receita de bolo mas ao mesmo tempo não podemos ficar de braços cruzados precisamos nos mobilizar precisamos fazer alguma coisa também não posso afirmar aqui que venceremos esse inimigo invisível não posso afirmar isso mas lutaremos sempre não posso afirmar que venceremos mas certamente lutaremos com todas as nossas forças com toda garra com toda disposição e farei isso não apenas como parlamentar farei isso como cidadão e é o que eu tenho feito nos últimos 30 anos da minha vida tenho dedicado-me ao próximo e quero aproveitar esse momento como parlamentar utilizar as ferramentas que a constituição me oferece para lutar e trabalhar no sentido de ajudar alguém então reforço aqui o convite para que você que deseja participar conosco nesta quarta-feira 10 horas da manhã no auditório José Alencar na comissão de saúde o lançamento da frente parlamentar de prevenção a automutilação depressão e suicídio para finalizar senhor presidente ainda dentro desse tema não gostaria de me apartar dele eu tenho aqui nas mãos um dos motivos também que me fortalece e que nos fortalece falar sobre esse assunto aqui na casa trata-se da lei 13.819 de 2019 portanto uma lei recente sancionada pelo presidente da república Jair Bolsonaro que é a lei que institui a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio portanto é uma ferramenta é uma ferramenta importantíssima fundamental nos dá base para tratarmos desse assunto aqui no parlamento para trazermos essa temática para o parlamento e aqui buscarmos as melhores soluções dentre os artigos e incisos da lei eu gostaria de fazer referência já finalizando a minha fala de três incisos artigos terceiro inciso 6 7 8 que diz o seguinte informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção promover articulação intersetorial para a prevenção do suicídio envolvendo entidades de saúde educação comunicação imprensa polícia entre outros e por fim promover a notificação de eventos o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre automutilações tentativas de suicídio e suicídio consumados envolvendo a união os estados o distrito federal os municípios e os estabelecimentos de saúde e de medicina legal para subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão então estamos fazendo algo com base na própria lei por fim eu quero dizer que ninguém quer morrer o que as pessoas querem na verdade é encontrar uma saída é encontrar uma solução e se essa audiência pública servir como ferramenta para ajudar alguém então ela será feita será realizada e eu deixo aqui o convite a todos que nos assistem a todos que nos acompanham muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Charles Santos esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 73 do regimento interno os requerimentos número 2874-2019 da comissão de trabalho 2887-2927-2019 da comissão de ações municipais 2891-2897-2019 da comissão de defesa do consumidor 2898-2019 da comissão de minas e energia 2904-2019 da comissão de administração pública 2907-2903-29016 a 2924-2019 da comissão de educação 2908-2929-2019 da comissão de esportes públicos para fins do artigo 64 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão do trabalho reunião ordinária de 11 do nove 2019 comissão de agropecuária reunião ordinária de 24 do nove 2019 ciente publique-se requerimentos ordinários número 680-2019 do deputado Beatriz Ferqueira solicitando desarquivamento do projeto de lei número 1906-2015 requerimento ordinário 682-2019 do deputado Gluay com Franco solicitando desarquivamento do projeto de lei número 1561-2015 requerimento ordinário número 690-2019 deputado Roberto Andrade solicitando desarquivamento do projeto de lei número 1515-2015 da presidência defera os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 683-2019 do deputado Gustavo Mitri Guaico Franco Duarte Bechir Mauro Tramonte e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o grande oriente de Minas Gerais pelo 75 da fundação a presidência defera o requerimento de conformidade com o inciso do 21º artigo do artigo do regimento interno requerimento ordinário número 684-2019 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de termitação do projeto de lei número 4042-2017 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 688-2019 deputado João Leite solicitando a retirada de termitação do projeto de lei número 145-2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defera os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno com a palavra deputado mauro tramonte senhor presidente dois assuntos rápidos que nos trazem agora aqui nós gostaríamos de mencionar que na semana passada nós estivemos reunidos com representantes da comunidade pais e servidores da escola estadual Jaumir Lopes Dias localizada no bairro Pedra Branca Ribeirão das Neves que me apresentaram abaixo assinado com quase mil assinaturas externando a posição contrária da municipalização daquela escola senhor presidente o estado não pode dar sequência a essa tentativa de municipalização haja vista relevantes favores favoráveis resultados favoráveis conquistados pelo corpo técnico daquela escola que serve de modelo para o nosso estado precisa ter uma ideia ressalto que ao contrário de outros municípios que possuem condições financeiras para assumir escolas estaduais a situação de Ribeirão das Neves pelo que a gente sabe é extremamente difícil não é fácil e dessa forma terá grandes dificuldades para manter o mesmo nível de educação oferecido pelo estado acarretando possíveis quedas na qualidade de ensino além de risco de transferência em massa de alunos e professores para outros estabelecimentos educandários já fizemos aqui o ofício requerimento e requerendo perante a comissão de estudos de educação pedindo a secretaria de estado de educação que não concretize essa municipalização seu presidente não faz sentido buscar economia a qualquer preço ou seja sacrificar a educação daqueles jovens e ainda causar temor aos pais e professores para que essa escola seja municipalizada sem qualquer fundamentação haja visto mais uma vez que seus resultados são satisfatórios nos índices que avaliam aí no nosso ensino então vamos pedir a secretaria estadual que não municipalize essa escola é complicado a escola está indo bem a escola o pessoal conhece sabe trabalhar e seria realmente muito difícil para o município assumir essa escola outro dado seu presidente rapidinho ontem eu recebi informação que o Brasil é o quinto país em que há mais morte no trânsito no mundo nós somos o quinto país em que mais se mata no trânsito o que eu não consigo entender até hoje seu presidente é como é que um país que é o quinto do mundo em matança do trânsito nós não temos um currículo escolar obrigatório nas escolas particulares e escolas públicas de obrigatoriedade de currículo escolar de ensino de leis de trânsito e noções de trânsito para criança desde pequenininha criança de 5, 6 anos começar a saber o que é o trânsito o que é usar um cinto de segurança a criança de 5, 6 anos de idade o que é saber que é atravessar numa faixa de segurança nós não temos um trabalho desse jeito se não são os professores de boa vontade informar ou então outros órgãos como o PROERD que informa também o trânsito Holândia nós não teríamos mais nada eu pergunto um país que está em quinto colocado em mortes no trânsito do mundo nós não temos nas escolas o ensinamento para as crianças em que elas devem aprender de pequenininha ali porque serão motoristas um dia serão motoristas de ônibus de caminhão de moto serão motoristas de carro já as noções de trânsito o perigo de trânsito o que é no Brasil isso não dá para entender as incoerenças que nós temos nesse país de um lado quinto país que mais mata em trânsito do mundo de outro não temos uma educação obrigatória no currículo escolar das crianças de primeiro segundo terceiro quarto ano primário quinto ano quinta série enfim tinha que ter isso para as crianças que serão futuros motoristas começarem já aprender aí o que é noção de trânsito infelizmente nós não temos vamos continuar cobrando como nós cobramos sempre na TV e de quem quer que seja obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Mauro Tramonte a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã dia 25 às 10 e às 18 horas nos termos do editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta essa reunião você acompanhou a reunião